Música Eternizar memórias e a força do trabalho dos agricultores que se dedicam ao cultivo sazonal da cana de açúcar. Esse é um dos propósitos da arte do argentino Rodolfo Soria, artista visual que expressa por meio da pintura o sentimento de quem dedica a vida aos canaviais. De onde surgiu essa vontade, o sentimento de abordar no seu trabalho, na sua arte, essa temática? Digamos, tratando de expressar sentimentos e emoções vividas na minha infância e na minha juventude. Já que nasci em um povo que ao redor havia cultivo da cana de açúcar e, bueno, meus antepassados também trabalharam cosechando a cana de açúcar e isso me permitiu hoje, depois de tanto tempo, fazer uma narrativa do que é o cultivo da cana de açúcar. Qual é o impacto social que você acha que as suas telas, o seu trabalho exerce sobre as pessoas que vêm até o espaço cultural para acompanhar? A vinda de Soria a Santa Maria faz parte de um projeto do Simpósio Internacional de Escultores, em que artistas de diversos países vêm à cidade para promover o intercâmbio de ideias e conhecimento. Eu e o Roberto que trabalhamos nisso, né, no sentido de ampliar as ações culturais em Santa Maria e de colocar Santa Maria numa agenda cultural internacional. Acredito que isso fortaleça a nossa cena aqui em Santa Maria, o nosso cenário. Acredito que isso seja bom para os nossos artistas, tanto os artistas quanto o que estão em formação em Santa Maria, porque conseguem também depois ter esses contatos para levar o trabalho dos santamarienses, dos artistas santamarienses para outros países. A visitação às telas de Rodolfo Soria segue até o dia 31 de agosto, na sala Monê Plaza Arte, do Monê Plaza Shopping, e é de graça. Legenda Adriana Zanotto